Bom pessoal, estamos no ar, bom dia aos vereadores, bom dia aos servidores da casa que nos auxiliam, bom dia a todos os cidadãos que nos acompanham. Vamos começar mais uma reunião da CCJ, pessoal, temos aqui a presença, além da minha, a presença do vereador Dinho, vereador Renato, vereador professor Gabriel. Vamos dar início, vossa excelência tinha um pedido, vereador Dinho, para a inclusão de pauta, só para registrar aqui ao vivo o pedido, é o projeto... Presidente, o projeto é o projeto de número, só um minuto aqui, é um projeto de número 1869, é um projeto de lei 1869-2020, nosso parecer, é um parecer favorável, é um projeto de autoria do vereador Marco Vinícius, que institui no âmbito do município de João Pessoa, o ano de 2021 como o ano de Pinto do Acordeon. Esse projeto tinha algumas modificações a ser feita pela questão de técnica legislativa, a gente fez essas correções, mas a gente é favorável ao parecer desse projeto, senhor presidente, e era importante a gente colocar em pauta, é uma forma também de homenagear o nosso querido, o ex-vereador Pinto do Acordeon, que faz tanta falta, se foi, partiu para o lado do nosso querido Deus, mas a gente é uma forma de homenagear ele aqui na nossa cidade. Ok, vereador, a gente coloca ele em pauta, já fiz a solicitação aqui, não somente não é um projeto que tenha discussão, logicamente, pelo contrário, é um projeto que homenageia uma pessoa muito importante para a história da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então, fica acatada a inclusão da pauta, já pedi aqui ao pessoal, já enviai o parecer, Vossa Excelência, então vamos começar aqui a reunião, certo? Nós temos aqui, vou baixar aqui a pauta. Temos dois vetos, né? Nós temos dois vetos, tem um deles aí, pessoal, é um veto de um projeto de nossa autoria, que tem a... Ah, não, não está aqui, não. O relator foi Vossa Excelência. É, não, achei que tinha um veto de um projeto nosso que eu ia pedir para retirar, que o relator é o vereador Léo, aí como ele não está aqui, eu ia pedir para colocar na próxima reunião, mas realmente ele já não está mesmo. Então, podemos começar com o primeiro item da pauta, é o veto número 255, 2019, é um veto total ao PLO de número 915, 2018, e a autoria do vereador Humberto Pontes, que obriga a utilização de luvas higiênicas e toucas descartáveis por pessoas que manipulem gêneros alimentícios em estabelecimentos públicos ou privados de atendimento ao público e da outras providências. O parecer é de nossa relatoria e foi pela manutenção, em discussão. Se não houver quem queira discutir, podemos passar para a votação. Em votação, como vota o vereador professor Gabriel? Acompanhe o relator, presidente. Como vota o vereador Renato Martins? Contra o relator. Como vota o vereador Dinho? Acompanhe o relator, senhor presidente. Eu sou relator, então temos três votos favoráveis à manutenção, um voto contrário, o veto foi mantido. O próximo item da pauta é o veto número 308, 2020, do veto total PLO número 1216, 2019, de autoria do vereador Léo Bezerra, que institui no município de João Pessoa o projeto Saber Profissão, que contempla a parceria entre as faculdades e universidades de ensino público e privado, a realização de aulas expositivas sobre noções de vocação e orientação profissional aos alunos da rede pública municipal. Esse é um projeto que eu queria retirar ele de pauta, eu queria discutir com o vereador Léo Bezerra como ele não está presente nesse veto, bem que veto não é tão interessante de a gente retirar de pauta, mas eu peço para a gente retirar e discutir na próxima reunião, que a gente vai ter uma possibilidade maior com a presença do vereador Léo Bezerra. Todos concordam? Porque eu concordo. Concordo. Passamos para o terceiro item da pauta, o veto número 312, 2020, veto total PLO número 1285, 2019, de autoria do vereador Marcos Vinícius, que dispõe sobre a disponibilização para a população da localização em tempo real das viaturas do SAMU. Para isso também é pela manutenção de nossa autoria. Em discussão. Se não houver quem queira discutir... Eu queria para discutir, senhor presidente. Discutir, vereador. Registrar que é um projeto extremamente oportuno, inteligente, sem custo, que a Prefeitura, por sinal, já deveria ter disponibilizado ao público, porque é um fato que as pessoas ligam e o SAMU alega que não tem, ou que está quebrada, enfim, seria mais transparente se as pessoas pudessem de maneira inequívoca, inequívoca, até para a própria gestão também poder administrar isso de maneira inequívoca, que isso tivesse um controle digital. Parabéns ao vereador Marcos Vinícius por essa brilhante lei e lamentar esse veto, na minha opinião, sem fundamento, por parte da Prefeitura Municipal da atual gestão. Ainda é discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos passar para a votação. Como vota o vereador, o professor Gabriel? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Vereador Renato Martins. Sou favorável ao projeto e contrário ao relator, contrário ao veto. Ok. Vereador Dinho. Como relator? Eu estou como relator, então temos três votos favoráveis à manutenção do veto, um voto contrário do vereador Renato. O veto segue para o plenário. Vamos passar, então, para o próximo item da pauta. É a medida provisória número 84, 2020, de autoria do Executivo, que abre crédito extraordinário no orçamento municipal, visando o combate à pandemia do coronavírus no município de uma pessoa. Ou parecer favorável, tem a relatoria do vereador professor Gabriel. Tem discussão. Estamos vendo quem queria discutir. Vamos passar para a votação. O vereador professor Gabriel é o relator. Como vota o vereador Renato Martins? Com o relator. Vereador Dinho. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Então, medida provisória número 84, 2020, aprovada. Segue a tramitação. Projeto de lei. O item 5 da pauta, projeto de lei ordinária, número 1749, 2020, de autoria do vereador Léo Bezerra, que inclui no anexo único da lei ordinária, número 13768, 2019, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas. Eventos e feriados. A semana de prevenção e combate ao câncer de colo de útero no município de João Pessoa e da outras providências. Eu queria, até para a gente dar uma celeridade, tem alguns projetos aqui que são de nomes de rua, outros que são de datas comemorativas. Na verdade, acho que de data comemorativa nós só temos essa. Mas aí, depois que a gente votar essa, eu vou colocar em pauta, em bloco, certo? Se todos concordarem, todos os projetos que denominam nome de rua, e a gente dá celeridade nisso aí, tá bom? Boa. Então, esse projeto está em pauta. O parecer favorável de nossa relatoria é a autoria ao projeto do vereador Léo Bezerra. Em discussão. Eu estou aqui, Sonho, também falando que tem três datas comemorativas, certo? A gente já podia votar logo esses em bloco, tá ok? Eu vou fazer a leitura dos outros dois. Outra sugestão, presidente. Você não podia substituir alguns casos quando não se tem... Quando você é claro que não vai ter polêmica, você não podia substituir a votação só por manifestação, não? Tipo assim, quem for contra se manifesta, aí já aprova logo. É uma sugestão que eu estou dando, para evitar a votação nominal toda hora. É verdade. Tá, tá certo, a gente pode ir. Mas quando não tem discussão, é algo que não demora nada isso aí. Quando a gente tem a discussão, é que o tempo corre. Mas a assessoria precisa... Deixa eu só pegar aqui quais são os projetos. São os PLs 1749, esse que eu li, tá? O item 5. Temos o item 39. Vou lá para baixo agora. Que é o projeto de lei ordinária, número 1991-2020, de autoria de Humberto Pontes, vereador Humberto Pontes, que inclui o anexo único da lei ordinária, número 13768, 4 de julho de 2019, que consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados no município de uma pessoa, o dia municipal em memória das vítimas do Covid-19, a ser comemorado anualmente, no dia 20 de junho, e ainda outras providências. É de nossa relatoria também. E temos o item 43 da pauta, que é de autoria do vereador Zezinho Botafogo, que institui o... Que é o projeto de lei ordinária número 2008. Institui o mês do esporte no município de uma pessoa, incluindo no calendário oficial de eventos, e adota outras providências, a relatoria do vereador Bruno Farias, que tem um parecer favorável. Então, nós temos esses três projetos em pauta, em bloco, vou colocar aqui em discussão, se não houver quem queira discutir, a gente passa para a votação. Em discussão? Está havendo quem queira discutir? Em votação, como vota o vereador professor Gabriel? Está desligado, vereador. Favorável, presidente. Vereador Renato? Favorável. Vereador Dinho? Favorável, senhor presidente. Eu também favorável. Então, foram aprovados em bloco os projetos de lei 1749, 1991 e 2008. São os itens 5, 39 e 43 da pauta, respectivamente. Passamos agora para... Continuamos aqui na... A gente estava no item 5 da pauta, passamos para o item 6, que é um projeto de lei ordinária de número 1767 de 2020, de autoria do vereador João dos Santos, que também é a denominação de rua. Então, posso também fazer agora uma leitura em bloco de todos os projetos com o nome de rua, está ok? E aí a gente... Bota em bloco. Então, são os projetos de lei 1767, esse que eu acabei de ler, que denomina de rua jurista Maria Cleomar Herculano, para ser favorável de nossa autoria. O item 6 da pauta. Temos o item 7 da pauta, projeto de lei ordinária número 1774 de 2020, do vereador Bosquinho, que denomina de João Medeiros do Nascimento, uma das artérias de João Pessoa, ainda sem denominação e determina outras providências, parecer favorável de nossa relatoria. O item 15 da pauta, denomina de rua Arnaldo Amaral Filho, com uma das artérias públicas localizadas no bairro do Cristo Redetor, nessa cidade, e das outras providências. A de autoria do vereador Renato Martins, tem um parecer favorável do vereador professor Gabriel. Temos o item 28 da pauta, o projeto de lei ordinária número 1953 de 2020, do vereador Humberto Pontes, que denomina de rua Engenheiro Agrônomo Newton Bastos, Lisboa, uma das novas artérias públicas desta cidade, ainda sem denominação oficial, parecer favorável do vereador Léo Bezerra. O item 30 da pauta, projeto de lei ordinária número 1955 de 2020, de autoria do vereador Zezinho Botafogo, que denomina de rua José Everaldo da Silva, artéria pública ainda sem denominação oficial, e adota outras providências. A relatoria do vereador Léo Bezerra, parecer também favorável. O item 31, projeto de lei ordinária número 1956 de 2020, de autoria do vereador Zezinho Botafogo, que denomina de rua Célio Taveira Filho, artéria pública ainda sem denominação oficial, e adota outras providências. O parecer é de nossa autoria, parecer favorável. Temos o item 40 da pauta, projeto de lei ordinária número 1992 de 2020, de autoria do vereador Milanes Neto, denomina de rua Advogado Venâncio Viana de Medeiros, uma das novas artérias públicas desta cidade, ainda sem denominação oficial, na forma que indica, parecer favorável do vereador Bruno Farias. O item 42 da pauta, que é o projeto de lei ordinária número 2001-2020, da vereadora Helena Holanda, denomina de rua Professora Vanda Trigueiro do Vale, uma das novas artérias públicas desta cidade, parecer de nossa autoria favorável. E o item 44, projeto de lei ordinária número 2021 de 2020, de autoria do vereador Renato Martins, que denomina de rua Jairo Miranda Mota, uma das artérias públicas localizadas nesta cidade e das outras providências. Para ser de nossa autoria, então temos estes projetos em bloco para ser votado por denominação de ruas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, como vota em bloco o vereador professor Gabriel? Voto favorável, presidente. O vereador Renato Martins. Favorável, presidente. O vereador Dinho. Favorável, senhor presidente. Eu também voto favorável. Nós acabamos de aprovar os projetos, que os itens da pauta, o item 6 da pauta, o item 7, o item 15, o item 28, o item 30, o 31, o 40, o 42 e o 44. Todos estes aprovados em bloco por unanimidade. Então, voltamos agora à ordem da pauta, que é o item 8, o projeto de lei ordinária de número 1866 de 2020, de autoria do vereador Lucas de Brito, que dispõe sobre medidas que devem ser observadas pelo Poder Público Municipal no combate à pandemia do Covid-19, por parecer favorável de autoria do vereador Bruno Farias. Em discussão. não havendo quem queira discutir, vamos passar para a votação, como vota o vereador professor Gabriel, acompanha o relator, presidente, como vota o vereador Renato Martins, com o relator, como vota o vereador Dinho, acompanha o relator, Ok, eu também acompanho o relator, quatro votos favoráveis, vamos passar aqui para o item 9 da pauta, o projeto de lei ordinária 1875 de 2020, de autoria do vereador Léo Bezerra, dispõe sobre medidas a serem tomadas visando a proteção dos profissionais considerados essenciais ao controle e combate ao coronavírus Covid-19 e adota outras providências, o parecer é favorável a relatoria do vereador Dinho, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o vereador professor Gabriel, acompanha o relator, presidente, como vota o vereador Renato Martins, com o relator, o relator é o vereador Dinho, eu também acompanha o relator, o projeto aprovado por unanimidade, para ser aprovado por unanimidade, o item 10, projeto de lei ordinária número 1884 de 2020, de autoria do vereador Humberto Pontes, que institui o programa de telecuidado para monitorar à distância os idosos com suspeita ou com diagnóstico da Covid-19, que moram sozinhos no município de uma pessoa e da outras providências. A relatoria do vereador Renato Martins, que tem um parecer favorável, nós pedimos vistas e devolvemos com alteração um voto separado com emendas, certo? Eu vou... vou ler quais foram as emendas, certo? Na verdade, a gente até... eu vou fazer uma leitura aqui rápida, que analisando a redação e a justificativa do projeto, entendemos que a propositura não padece de vícios, revelando-se uma constitucionalidade, onde concordamos com o parecer proverido pelo relator, o vereador Renato Martins, no entanto, visando adequar o presente projeto à melhor técnica legislativa e as deliberações acordadas na reunião anterior da comissão, de forma que propõe uma emenda supressiva nos artigos, nos termos dos artigos 176 e 177, ambos do regimento interno da Câmara Municipal de uma pessoa. No artigo 2º, o parágrafo 1º, e regularmente é que será instalada uma pulseira no idoso com um botão de acionamento conectado à central de teleatendimento, que será acionada em caso de cuidados médicos e ou emergência. Essas hipóteses, elas são de iniciativa privada, privativa do Poder Executivo, que limita o poder de ser ativo dos vereadores. Então, dessa forma, a gente sugere uma emenda supressiva devendo ser retirada o parágrafo 1º do artigo 2º, que é exatamente isso que eu falei a vocês, essa instalação de uma pulseira com botão de acionamento. Foi essa emenda que a gente colocou, concordando com todo o parecer do vereador Renato, mas só fazendo essa emenda supressiva, que foi até acordada na outra reunião, a gente discutiu sobre isso e a dificuldade da implementação. Então, fica em discussão. Primeiro, o meu voto... Oi? Inclusive, é um parágrafo que traz despesas, porque tem que comprar essas pulseiras, entendeu? Tem que ser comprada, então acho que traz despesas para o erário público. É isso? Isso, exatamente. A gente discute e vota primeiro o voto em separado, que eu anexei, posteriormente, o parecer do vereador Renato Martins. Em discussão, o voto em separado, 90 em que ele discutir. Não, só um minuto. Tá, se aprovar o meu, já está aprovado o parecer também. É... Tá, então se aprovar o meu, queria registrar aqui a ajuda de Sônia, que está aqui conectada diretamente comigo no WhatsApp e está nos acompanhando e nos auxiliando, como sempre faz nas reuniões presenciais. Nós vamos votar o nosso voto, o nosso voto em separado. Se o nosso voto for o vencedor, segue este voto. Se não for, a gente vota o projeto, o parecer do vereador Renato. Então, em discussão, nosso voto, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o vereador o professor Gabriel. Voto favorável, presidente. Vereador Renato Martins. Favorável. Vereador Dinho. Favorável, senhor presidente. Também favorável na nossa autoria. Então, segue a tramitação o parecer com esta emenda supressiva. Vamos passar para o próximo projeto, projeto de lei ordinária de número 1885-2020 do vereador Renato Martins, que autoriza o poder executivo municipal a instituir o sistema de bônus aos guardas municipais pela apreensão de armas de fogo. O parecer é favorável do vereador Léo Bezerra. em discussão. Não havendo quem queira discutir. Só lembrando aos vereadores que aí é um projeto autorizativo, muito justo, muito oportuno, que já é realizado em boa parte do país. E João Pessoa, inclusive, já chegou a ter. Foi um programa que foi descontinuado. Então, assim, é uma autorização que a gente dá ao município que ele possa aplicar uma política de gratificação que é exitosa no país todo. Aliás, em vários países do planeta, não só no Brasil. Ok, eu só, eu lhe parabenizo o vereador Renato, mas só reforço no entendimento que eu já tenho com os projetos autorizativos, eu tenho entendimento pela inconstitucionalidade nesse sentido. Então, não havendo mais quem queira discutir, colocar em votação. Ô, Tiago, tudo que eu vou ter um projeto, não, não? Leio o projeto, tenho sim. Eu acho que o projeto, quando a gente fala em gratificações, a gente cria despesas, não é? Não é verdade? E a gente é limitado em não criar despesas. Não sei se eu entendi errado. Eu vou ler aqui agora. Eu quero que você corrija para poder retirar a dor. Quer dizer, eu não estou conseguindo abrir aqui no meu computador. Se o pessoal conseguir abrir aí. Se o pessoal da técnica conseguir abrir aí para a nossa tela. Mas, pelo que eu entendi, o projeto é autorizativo, né? Ele não está obrigando o governo apenas autoriza, não é isso? Pelo que eu entendi, sim. Isso, exatamente. Eu não estou querendo aqui advogar contra o projeto do vereador Renato Martins de forma alguma aqui, tá? Mas eu só, o meu posicionamento foi em relação exatamente a projetos autorizativos. A gente já tem, do primeiro ano da legislatura, a gente tem um entendimento seguido aí, por entendimento do Congresso Nacional, que os projetos autorizativos, eles têm um cunho inconstitucional, a iniciativa, né? Então, somente por esse entendimento que eu tenho esse voto contrário. Tá aberto aí, de toda forma, pra gente, como o vereador professor Gabriel pediu, pedi pra baixar um pouquinho aí pra gente ler. O artigo primeiro fica autorizado ao Executivo Municipal a instituir o sistema de bônus pecuniário aos integrantes da Guarda Municipal deste município que no exercício de suas funções encontrarem e apreenderem armas de fogo sem registro e ou autorização legal entregando-as aos órgãos competentes que tratam o artigo segundo desta lei. Parágrafo único, o bônus de que trata o capo deste artigo tem caráter de gratificação espontânea, não possuindo natureza salarial e não se incorpora por qualquer meio a remuneração do beneficiário. Artigo segundo, as armas apreendidas serão entregas à Polícia Civil inclusive elaboração de laudo pericial e definição final do armamento. Artigo terceiro, farão juiz ao recebimento do bônus de que trata o artigo primeiro desta lei toda a equipe ou guarnição responsável pela apreensão. Parágrafo único, os responsáveis por aplicações indevidas da disposição desta lei serão indiciados em processos disciplinares na forma da legislação própria. Entendi, obrigado Tiago, entendi. Tá certo, artigo quarto é só o prazo de regulamentação, o projeto é esse. Então, fica eximido a discussão, passar aí para a votação, como vota o vereador o professor Gabriel. Eu quero fazer declaração de voto, senhor presidente. Isso é. Voto favorável é o projeto, presidente. Ok, vereador Renato Martins, quer pegar logo o voto do vereador Dinho depois você faz a declaração ou quer votar logo? Pega o voto, vereador Dinho. Vereador Dinho, como vota? Voto favorável, senhor presidente. Ok, vereador Renato Martins, eu tenho entendimento contrário também, vereador Renato, para ser coerente com as posições que a gente vem tomando aqui em projetos autorizativos, mas fica o nosso voto contrário, tem o voto favorável do vereador Gabriel, vereador Dinho e de vossa excelência agora com a declaração de voto. Fica à vontade. Eu fico feliz com os meus pares porque essa política é uma política que vem desde a época do Ministério da Segurança Pública, que agora se transformou em Secretaria de Segurança Pública e que tem recursos específicos para poder fazer valer essa política. A Câmara Municipal de João Pessoa a criar um projeto de lei mesmo que autorizativo, ele acaba estimulando para que o programa não sofra problema de solução de continuidade e permite que a Guarda Civil Municipal se prepare para poder cada vez mais receber recursos federais no sentido de prepará-la para os desafios da Segurança Pública e recompensar os nossos guerreiros da Guarda Civil Municipal que estão na linha de frente dessa batalha. Parabéns aos colegas pela aprovação. Isso é muito importante no sentido de despertar essa política pública que, repito, tem incentivo federal inclusive para que ela possa existir. Ok, para ser aprovado, parabéns, vereador Renato, independente do meu voto, segue para as outras comissões. Próximo projeto, projeto de lei ordinária número 1890-2020, autoridade do vereador Humberto Pontes, que institui os jogos integrados da cidade de João Pessoa e das outras providências, parecer favorável do vereador Bruno Farias. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir, em votação, como vota o vereador, professor Gabriel. Acompanho o relator, presidente. O vereador Renato Martins. Acompanho o relator. O vereador Dinho. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. O projeto está aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei ordinária número 1893-2020, de autoria do vereador Léo Bezerra, que institui o memorial às vítimas da pandemia do novo coronavírus COVID-19 no município de João Pessoa. O parecer de autoria do vereador Bruno Farias parecer favorável. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir. Em votação. Como vota o vereador, professor Gabriel. Acompanho o relator, presidente. O vereador Renato Martins. Como o relator. O vereador Dinho. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto, item 14 da pauta, projeto de lei ordinária número 1896-2020, e autoria do vereador Marcos Vinícius. Dispõe sobre a disponibilização de atendimento psicológico aos profissionais que atuam diretamente no enfrentamento à pandemia da COVID-19 e da outras providências. O parecer é favorável. E tem a relatoria do vereador Léo Bezerra. Em discussão. Eu só dar uma... Eu abri aqui o projeto para... Vou só dar uma lida aqui para a gente... Eu não leio sozinho. Artigo 1º. O poder público municipal deverá disponibilizar atendimento psicológico para os profissionais que atuam diretamente no enfrentamento à pandemia da COVID-19 por meio de videoconferência online em aplicativo de fácil execução. O atendimento deverá ser realizado de forma coletiva nos casos avaliados pelo profissional responsável pelas exceções da necessidade do paciente receber atendimento individual. Este receberá o encaminhamento necessário. Para efeito dessa lei são considerados profissionais que atuam diretamente no enfrentamento da pandemia da COVID-19, profissionais da saúde, profissionais da assistência social, guarda municipal e profissionais da limpeza urbana. Bom, o projeto é esse. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o vereador, o professor Gabriel. O relator, presidente. O vereador Renato Martins. O relator foi favorável, né? Foi favorável. Voto com o relator. O vereador Dinho. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu estava preocupado aqui com alguns custos que poderiam ser colocados nesse projeto, mas são... a própria rede de saúde, ela tem essa... já tem esse atendimento, tenho a certeza, com os profissionais e não há de se discutir a questão de novos custos para isso aí. E já existe profissional na secretaria, não é isso? É, na verdade, traz um pouco de obrigatoriedade aí, lógico, mas é algo que já existe aí. Eu não vejo nenhum problema. Eu venho batendo nessa década, presidente, há um bom tempo, porque senão a gente limita ainda mais o que já é limitado da parte nossa de legislação e o voto semestre está com o raciocínio correto. Não, tem alguns projetos que eu tenho um raciocínio diferente, sabe, vereador Renato? Mas nesse aqui eu vejo que realmente é algo que não vai... tem um apelo realmente a questão do psicológico, dos profissionais que estavam à frente aí, estão à frente do combate ao Covid, então é o que a gente tem que levar em consideração. Fico feliz que a sua régua sobre essa questão do que é custo a partir do RH da Prefeitura, que é o caso, esteja se dilatando. Fico feliz, é um bom passo, é um bom primeiro passo. Então o projeto segue aprovado trazemos aqui o nome de rua. Número 16 da pauta, o projeto de lei ordinária número 1909, de 2020, que é a autoreia do vereador Marcos Henriques. Institui a política de apoio e fomento aos bancos populares e comunitários e a circulação de moedas sociais solidárias e das outras providências. O parecer favorável do vereador para o senhor Gabriel. Em discussão. Eu estou um pouco em dúvida, e se o pessoal puder colocar o projeto aí em tela, para que a gente possa fazer a leitura. É, não vejo... É um projeto que tenta fomentar aí a questão das organizações nas comunidades, com moedas sociais. Então, eu não vejo nenhum óbvio, também deixo aí em aberto, se alguém quiser discutir. É um projeto no âmbito do conceito de economia solidária, que existe em muitos lugares do Brasil. João Pessoa, particularmente, eu não conheço. Mas no Ceará, Recife, eu acho bacana, eu acho interessante que a gente tenha pelo menos uma sugestão de estímulo para isso. Se a lei não servir de estímulo efetivo, pelo menos ela sugere que isso existe. Eu acho que é importante a gestão municipal se modernizar, ficar antenada ao que tem de mais evoluído no nosso planeta. E isso nem sequer é uma coisa muito nova, na verdade, é bem antiga. Mas é preciso que chegue até nós e João Pessoa. Parabéns ao vereador Marcos Henriques. É, na verdade, já tem aqui... Eu me esqueço agora, vereador Renato, qual a comunidade? Eu citei mais de um que trabalha a economia solidária e eles têm a própria moeda local lá da comunidade. Eu acho bem interessante isso aí. Qual a comunidade, vereador? Eu me esqueço agora, mas eu sei que tem. Eu já conversei isso com alguém aqui em João Pessoa. Lá em Fortaleza tem a moeda Palmas, Banco Palmas, eles chegaram longe. São Paulo tem algumas experiências exitosas, o sul do país também. Tomara que chegue aqui de maneira mais vigorosa, a ponto de Deus nós sabemos. Então vamos em discussão ainda. quem não queira discutir, vamos passar para a votação. Como vota o vereador professor Gabriel? Acho que eu sou o relator desse, né? Isso, isso. O vereador Gabriel relatou, o vereador Renato Martins. Como vota? Com o relator. O vereador Dinho. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. O parecer foi aprovado por unanimidade. O próximo projeto é o item 17, projeto de lei ordinária número 1914 de 2020 de autoria do vereador João Corujinha. Determina o fornecimento de EPIs e material de higiene às instituições de longa permanência para idosos localizados no município de João Pessoa e das outras providências. O parecer é favorável é de autoria do parecer do vereador Léo Bezerra. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o vereador professor Gabriel. Voto com o relator, presidente. O vereador Renato Martins. O relator é favorável? Favorável. Com o relator. Ok, vereador Dinho. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Eu só tenho dúvida porque esse projeto está determinando o fornecimento de EPI, né? Isso. já é praticado pela prefeitura, cria despesa, mas eu vou acompanhar o relator. Tinha dúvida aqui, mas como é um projeto de relevância à população, né? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Ok, eu também estou com esse entendimento, vereador Dinho, e acompanho o relator nesse sentido. O projeto parecer, então, fica aprovado por unanimidade. Próximo projeto. O item 18 da pauta de autoria do vereador Lucas de Brito institui medidas de transparência ativa referente às ações de enfrentamento ao novo coronavírus COVID-19 no âmbito do município de João Pessoa. A relatoria do vereador Milanes Neto parecia favorável em discussão. Se não houver quem queira discutir, vamos passar para a votação. Como vota o vereador professor Gabriel. Acompanho o relator, presidente. Vereador Renato Martins. Acompanho o relator. Vereador Dinho. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. o projeto parecia foi aprovado por unanimidade. Próximo projeto, item 19 da pauta. Projeto leotinário número 1931 2020 de autoria do vereador Renato Martins que dispõe sobre a proibição de retirada de abrigos provisórios de animais nas praças públicas no âmbito do município de João Pessoa. Parecia favorável do vereador professor Gabriel. Em discussão. Pudê explicar vereador Renato? Nós temos que melhorar e muito a nossa política de bem-estar animal. A política de bem-estar animal ela é uma atividade que é comportada na nossa rubrica orçamentária como medida ambiental. A zoonose, por exemplo, ela tem uma parte que pode ser custada pelo SUS e outra que não. Zoonose porque afeta aquilo que já vira doença. Não é o caso aqui específico. No que diz respeito à política de bem-estar animal, nós temos alguns retrocessos. Essa lei procura impedir isso porque a partir do momento que nós temos um problema público, tem quem fale que nós temos 130 mil animadoras por diversos motivos. Falta talvez uma política de castração, talvez falte fiscalização por parte da tutela responsável dos donos que quando se vê com seus animais às vezes doentes, às vezes não, jogam na rua, abandonam, às vezes até na UFPB. Enfim, são diversos os motivos, mas alguns falam em 110 mil, outros falam em 130 mil, ou seja, é uma parcela muito significativa de animais abandonados. Qual é a situação que está posta para os protetores de animais autônomos e algumas ONGs? por vezes improvisar abrigos. Eu falo improvisar com muita tristeza, porque o certo era a gente poder se dispor de abrigos, mas não tem. E algumas praças poderiam servir a isso, poderiam servir a isso. Às vezes elas se tornam abrigos informais. O que é abrigo informal? Você tem aqueles cães e gatos que acabam morando na praça e que vizinhos acabam dando alimento a eles para que eles não sejam maltratados. então essa lei impede que... Uma reunião da CECI. ...medida restritiva no sentido de proibir a ação dos protetores de animais quando eles precisarem desse espaço público para essa medida mais do que justa e humanitária e que não envolvem nenhum custo para o município. Em discussão... Pra discutir, seu presidente. Vereador Dinho. Eu acho que é um projeto de grande relevância. Acho que vê aí a preocupação do vereador Renato em ampliar, né, dar além do que a Zonov vem fazendo seu trabalho o direito de esses animais abandonados. Porém, eu discordo do local. Eu acho que não é um local devido e adequado de... no caso do espaço da praça receber esses animais. Tá entendendo? Então, assim, eu acredito inclusive que esse projeto deveria ter um local. Tá entendendo, Renato? Assim, no meu ver, discordando, mas a relevância do projeto é muito bacana, sua, mas eu vou discordar do local, porque o local apropriado não é a praça para... é... o local adequado para acolher esses animais. Então, assim, eu vou discordar apenas dessa questão, acho que sua preocupação é justa, mas eu discordo do local da praça ser esse local devido para esse acolhimento. Pessoal, eu queria só... Estou com uma dúvida do que é que o projeto diz, sabe, vereador Renato? Eu queria pedir para o pessoal abrir aqui o projeto na tela, enquanto isso, você pode falar, pode responder o vereador Dinho. O vereador Dinho, que eu tenho certeza que concordo com a causa, como ele já revelou, ele só expõe a nossa angústia enquanto vereador, a nossa angústia de querer ajudar, contribuir efetivamente, interferindo positivamente nas políticas públicas, nesse caso, políticas públicas infelizmente ausentes, mas o fato, vereador Dinho, é que não depende de nós esses locais, porque eles já são os locais, está compreendendo, vereador Dinho? Eles já são os locais onde os animais, eles por vezes estão, não é uma questão, infelizmente, quando eu digo infelizmente, é porque poderia-se ter uma política pública de se criar abrigo no Parque Cuiá, por exemplo, mas não existe esse abrigo, não existe abrigo municipal, nem abrigo estadual, nem abrigo de iniciativa pública, em lugar nenhum da nossa cidade, em lugar nenhum da nossa cidade, o que é que existe na nossa cidade? Existe, pelo menos, 130 mil animais estimados que estão nas nossas ruas e estão nas nossas praças, infelizmente, não é uma questão de opinião, se V. Exª for, por exemplo, naquela praça em Tambiá, bem pequenininha, eu estive lá há pouco tempo fazendo doação de alimento para os cães, se V. Exª for lá mais tarde, à noite, você vai ver que os cachorros vão instalar naquela praça em Tambiá, bem pequenininha, próximo ao shopping de Tambiá. Então, é uma questão que está posta. O que é que acontece? Os protetores autônomos de animais, eles têm esses locais como referência porque os animais se dispõem e lá eles nos protegem da forma como podem e espontaneamente com recursos próprios. Realmente, se a Prefeitura fizesse um abrigo, a minha lei tornaria absolutamente despropositada, mas não é o caso, vereador Guilherme, é o caso apenas da gente proteger esses locais para a ação das ONGs e dos animais. Está compreendendo, vereador Tiago? Espero poder ter explicado melhor agora. Eles abrirem também aqui o projeto e eu entendo a preocupação e tenho essa empatia, vereador Renato. Eu tenho um receio somente no projeto porque ele amplia de forma... Aí no artigo 1º, ele fica terminantemente proibida no município de uma pessoa a retirada de abrigos provisórios de animais nas praças públicas. Então, fica algo muito abrangente, uma proibição muito abrangente para o trabalho dos centros onoros, enfim, não somente do poder público quanto aos particulares. Você imagine particulares que querem retirar animais de praças até para levar para casa e eles ficam proibidos aí. O paráfroco único, ele diz aí a proibição, talvez a intenção não tenha sido essa, com certeza, mas às vezes nesse projeto está proibindo isso, inclusive. Então, essa ampliação dessa proibição que eu fico receoso e aí não é questão de opinião, não, mas é questão da questão nem do mérito, não, mas da constitucionalidade mesmo em relação ao trabalho dos centros onoros. Mariano Tiago, o centro dos onoros, ele não tem a capacidade, ele nem tem essa política e vamos ser sinceros, ele nem tem a responsabilidade também de dar solução ao problema ambiental do bem-estar animal. Ele nem tem essa obrigação para ser correto, seria a Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, esses abrigos provisórios é porque dá a entender que parece que vai ter uma casinha bonitinha, até seria bom se tivesse, mas infelizmente não vai ter, não, uma casinha lá para os animais ficarem, não. É um local de referência que os animais passam a ser adotados pela comunidade e que só teria sentido, essa lei, só perderia o sentido se houvesse, de fato, um abrigo de animais no Parque Coel ou em qualquer outro lugar. Não, é o caso. Portanto, eu acho que interpretar esse artigo como um artigo que inibe a adoção de animais é um exagero de vossa excelência, porque é claro que o ideal e o que os protetores mais fazem é tentar encontrar lares para esses animais, o que não é muito fácil porque são 130 mil. 130 mil lares não é muito fácil de se encontrar, não, a gente já te convive. A gente apenas está querendo pelo menos garantir o direito que os animais tenham de circular nessa praça e só saírem e só saírem se for para políticas públicas positivas. É esse o objetivo da lei na quinta essência. Ok, enfim, eu só tenho esse entendimento na constitucionalidade, não é questão de exagero não, mas a lei, enfim, a interpretação vai de quem quiser interpretar também, eu fico com receio posteriormente a isso, mas vamos exaurir aqui a discussão, passar para a votação. Como vota o vereador, o professor Gabriel é o relator? Acho que sim. O professor Gabriel é o relator, como vota o vereador Renato Martins. Favorável com o relator. O vereador Dinho. Sou contrário, senhor presidente. Eu também sou contrário, mas fica no empate e o voto do relator prevalece, o projeto segue para a tramitação das outras comissões. Próximo projeto, projeto de lei ordinária número 1932-2020 de autoria do vereador Renato Martins que dispõe sobre a proibição de manter animais concorrentes ou assemelhados que prejudiquem a saúde e bem-estar no âmbito do município de João Pessoa e adota outras providências. Parecer é favorável, relatoria do vereador Bruno Farias. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Quer colocar o projeto na tela, senhor presidente? Eu acho que colocaram aí agora. Não, ainda é o projeto anterior, eu queria pedir ao pessoal para colocar o projeto na tela. Dio, se você quiser eu posso ler. Não acho que é um projeto que não tem muito grau de polêmica, não. Ah, tem até aí, então. Dei uma lidinha aí, só para... Dispõe sobre a proibição de manter animais concorrentes ou assemelhados que prejudiquem a saúde e o bem-estar no município de João Pessoa e da outras providências. Isso, na verdade, já é previsto na lei federal. Então, só está proibindo aquilo que prejudica a saúde e o bem-estar animal. Está compreendendo? Então, tem essa condição. Está aí o projeto em lei, dessa forma como o vereador Renato leu. De maneira que eu acho que não tem muito grau de polêmica, não. Até porque, inclusive, é regulamentação federal também. Em discussão. O caso é mais... para a proteção do maus-tratos mesmo, não é, Renato? Exato. Não, ele só se aplica no caso de prejudicar a saúde e o bem-estar. Um cachorro, no caso, mais feroz, ele não está impedido de uso da coleira com a corrente, não, né? Não, não. É até obrigatório que ele, por exemplo, quando você leva ele para passear, ele tem que ter uma corrente ou uma coleira. Só não pode ter ele em situações de mal-estabilidade. E você acorrentar é prejudicar o animal, não é isso? É, é isso. O animal em plena perfeita saúde, não há também nenhuma proibição do uso, né? Não, não. Pelo contrário, o animal de grande porte, o animal violento, só pode sair de casa com a devida condição de proteção. Ok, ok. Em dúvida satisfeita. Em discussão, não havendo quem queria discutir, em votação, como vota o vereador Renato, o vereador professor Gabriel. Acompanhe o relator, presidente. O vereador Renato Martins. Acompanhe o relator. O vereador Dinho. Acompanhe o relator. Eu também acompanhe o relator. O projeto foi aprovado com unanimidade. Próximo projeto, o item 21 da pauta, o projeto leordinário número 1933-2020 de autoria do vereador Renato Martins, que dispõe sobre a permissão da entrada de animais de estimação em casas de repouso de pessoas idosas no âmbito do município de João Pessoa. Pareceria favorável do vereador Meandes Neto. Em discussão. Também queria pedir para o pessoal colocar aí em tela o projeto. Vereador Tiago, só por curiosidade, esse projeto não é um projeto que o vereador Bispo Zé Luiz já apresentou, não? O Bispo apresentou em relação a hospitais. A permissão de... Não, hospitais e casas de abrigos e abrigos de proteção de idosos também, não? Agora você me deixou em dúvida. É porque aí no caso é casa de repouso de pessoas idosas, né? Isso. O Bispo é instituições filantrópicas e hospitais, né? É o do Bispo. É, eu estou achando que tem esse termo lá. Se não houver qualquer dúvida, não há nenhuma obstrução da minha parte que se possa retirar. Tranquilo, só... Até porque a primazia tem que ser respeitada. Eu não sei se tem... Pode ser, vereador Renato. A gente retirar ele, verificar... Nada pelo contrário, né? Agora, eu acho que é o mesmo teor do projeto, entendeu? É só para a gente não cometer nenhuma duplicidade aqui. A gente retira, de acordo com o vereador Renato, também retira para a gente colocar na próxima reunião, ok? O importante é que ela exista. Se ela existir, eu fico feliz. Eu acho que existe. Eu fico mais feliz ainda. Eu acho que existe, Renato. Agora, ele voltou esse projeto para ser discutido de novo em plenário porque parece que houve o veto. Mas, ela ainda não está em prática, não, essa lei, não. Vereador Tiago, aprofunda, né? Beleza. Ok. Então, vamos passar, então, para o próximo projeto que é o item 22 da pauta. Também de autoria do vereador Renato Martins, o projeto de lei ordinária 1934-2020 que dispõe sobre embarque e transporte de carga viva no município de João Pessoa e da outras providências. A relatoria é do vereador Léo Bezerra, parecer favorável. Em discussão. Também queria pedir para o pessoal colocar aí... É, para o palco do texto, o cabeçalho... porque aqui, pelo que eu estou, eu tento acessar aqui, mas está com um tipo de arquivo que eu não consigo abrir aqui no computador. Então, pedi ao pessoal para abrir, eles já abriram aí. Artigo 1º, ficam proibidos o embarque e o transporte de carga viva no município de João Pessoa sem as devidas condições de promoção do bem-estar animal. Parágrafo 1º, considera-se condições de promoção do bem-estar animal as disposições da resolução número 675-2017 do Conselho Nacional de Trânsito contra... Artigo 2º, o desrespeito ao disposto no artigo anterior é passivo das seguintes sanções. Só para subir um pouquinho aí que passou o inciso 1º, a advertência e o inciso 2º, multa de 151 FI podendo ser dobrada em caso de reincidência. Parágrafo 1º, caberá à Secretaria do Meio Ambiente a realização de fiscalização, autuação e aplicação das sanções previstas nessa lei. Parágrafo 2º, a multa será processada em nome da respectiva pessoa jurídica encarregada pelo transporte dos animais referidos nesta lei e seu valor será destinado a fundo municipal do meio ambiente. O projeto é esse e fica em discussão. Renato, essa resolução do CONTRAN já proíbe o transporte, não é isso? Exatamente. A gente só precisa ter poder de fiscalização. O que é que essa lei traz de novo? No mérito, não traz nada de novo, vereador Dino. O que ela traz de novo é que a Secretaria de Meio Ambiente passa a ter o poder de fiscalizar em cima dos mesmos critérios que o CONTRAN já fiscaliza. Um policial rodoviário federal faz essa fiscalização, certo? A partir de agora, um agente de meio ambiente da SEMAN com essa lei passa a ter o mesmo poder, a mesma responsabilidade e o dever de seguir nos mesmos critérios, entendeu? Entendi. No seu veículo particular... Como a gestão no meio ambiente ela é competência concorrente, como a política ambiental é competência concorrente, a de se pressupor que ele já poderia fazer isso. Mas quando a gente transforma em lei, a gente dá o poder devido ao agente ambiental para que ele possa assim proceder. Eu acho que ele dá mais segurança jurídica à ação da Secretaria de Meio Ambiente. No seu transporte particular, você pode, com as devidas dentro da casinha, transportar daquela forma. Aí, no caso, proíbe, na verdade, é a fiscalização da lei mesmo, do CONTRAN, que já foi livre. Do maltrato, né? Do maltrato, do maltrato. Você não pode tratar carga-viva, porque, na verdade, o CONTRAN trabalha com a perspectiva de maltrato mesmo. Você não tem ideia da quantidade de coisa improvisada que as pessoas fazem para levar... Vamos dar um exemplo. Jumento, por exemplo, que é um animal que, no momento, eles têm pouco valor, pouco valor econômico. Você não tem ideia das barbaridades que acontecem, não, Redonil. Pode não ser o caso do que aconteça aqui na nossa cidade, mas, se acontecer, o fiscal vai estar habilitado a se proceder. Ok. Inclusive, Renato, inclusive, já foi exigido a modificação de caminhões para transportar gado e etc. Exatamente. Já foi... Os caminhões eram tudo adaptados, eram tudo... Exatamente. Que traz maltrato para os animais, entendeu? Então, isso já foi. Hoje, os caminhões são todos adaptados, todos com condição de transporte. E o número de animais também está tabelado, porque, às vezes, o caminhão que havia só comportava, vamos dizer assim, 20 animais, eles estavam 25, entendeu? Então, havia... Até morria animais no transporte da viagem. Exato. Até o estresse é calculado nessa medida, professor Gabriel, bem lembrado. Até o nível de estresse do animal foi calculado nessas novas normas do CONTRAN. Terminada a discussão, vamos passar para a votação. Como vota o vereador, o professor Gabriel. Voto favorável, presidente. O vereador Renato Martins. Favorável relator, senhor presidente. O vereador Dinho. Acompanho relator. Eu também acompanho relator, como parecer foi aprovado por unanimidade. o item 23. Faz só o projeto do vereador Renato, viu? Parabéns. Presidente, nossa despedida, senhor presidente. Eu agradeço, viu? Eu sei que isso... Deve ter tido sua generosidade. Ô, Renato, vereador, eu tomei conhecimento, parece que seu pai tinha falecido, isso é verdade. Exato, amigo, exato. Faleceu na semana passada, na quarta-feira. Meu Deus, a gente nem foi avisado. Meu sentimento, vereador. Meu sentimento. Eu não tinha conhecimento, não. Meus pesos, né? Meus sentimentos. Eu agradeço. Eu agradeço a força que vocês estão dando. Agradeço demais. Deus abençoe, vereador Renato. O vereador Dinho estava com a palavra? Não, só para comunicar, senhor presidente, que eu tenho um compromisso agora às 12h30, e agora ao meio-dia eu terei que me ausentar da sessão. Eu também. Tenho um compromisso nesse mesmo horário. Vou ter que me ausentar também, viu, vereador? Certo. A gente tem, antes de acabar, eu queria colocar os PDLs também em bloco e também tem... O do vereador, do ex-vereador Pinto do acordeão também, né? Tem também o projeto, exatamente. O vereador Dinho solicitou a inclusão de pauta. Vamos votar aqui. Temos 11h42 agora, acho que dá tempo de a gente voltar ainda mais uns três ou quatro projetos aqui, a gente passa para esses, ok? Projeto de lei ordinária, se alguém tiver algum pedido de antecipação de pauta aqui, de algum projeto que esteja em pauta, pode ficar à vontade que a gente tenta inserir, se tiver alguma urgência. Item 23, projeto de lei ordinária, número 1936, 2020, e autoridade do vereador Renato Martins, que caracteriza como dever de cidadania a tutela responsável de animais proibindo seu abandono em quaisquer logradouros públicos ou particulares no âmbito do município de uma pessoa. Parecia favorável a relatoria do vereador professor Gabriel. Para discutir, senhor presidente, primeiro agradeço porque essa era a lei entre todas, hoje no meu dia de despedida da CCJ, essa era a lei entre todas que eu ia pedir que vossa excelência colocasse antecipasse. Particularmente, talvez seja a lei estrategicamente falando, daquilo que a Câmara Municipal pode fazer, já que a gente não pode executar políticas públicas efetivamente falando, a gente não pode realizar, mas a gente pode normatizar. É preciso uma mudança cultural em nossa cidade, senão a gente vai ficar só enxugando o gelo no que diz respeito aos maus-tratos aos animais e a própria condição de animal abandonado na cidade. E uma das questões que a gente precisa, infelizmente, tratar no processo pedagógico com a cidadania, com o cidadão, é a responsabilidade que ele assume na hora que ele opta livremente por criar um animal. Então, no momento que ele assume essa condição, que ele faz essa escolha, essa escolha é livre, não existe nenhuma obrigatoriedade no país que faça ninguém ser cuidador, ser protetor, ser responsável por um animal. E na hora que ele faz essa escolha livre, ele adquire uma responsabilidade, não só para com ele próprio, mas para com a cidadania, porque no momento que depois ele, porventura, vier abandonar o animal, passa a se tornar um problema de natureza pública, um problema de natureza humanitária, inclusive de saúde pública, como é o caso, por exemplo, do surto da esporotricose, leishmaniose e outras doenças mais. Essa é uma questão estratégica que eu acho que a cidade precisa encarar e a Câmara Municipal daria um grande passo se pudesse, nesse momento, dar poder de responsabilização, de responsabilização às pessoas que cometem essa infração, porque é uma infração que é danosa para o conjunto da cidade. A pessoa não pode ter esse direito de querer e desquerer de um ser vivo, de um animal, não pode ter e não pode causar esse prejuízo ao conjunto da cidade só por uma questão idiosincrática, sei lá qual é o drama que a pessoa possa estar vivendo, mas ele não pode repassar isso para o conjunto da sociedade. E esse projeto de lei que, repito, ele já existe a nível nacional, iniciativas nesse sentido, a gente entende que ele é importante como prática preventiva. Ainda em discussão. Para discutir. Vereador Dinho. Já esse, vereador Renato, e aí, sem sombra de dúvida, você já vem a proibição no caso aí, a proibição de abandono de qualquer logradores públicos, inclusive as praças. E aí, com esse aí, com certeza, vai contar com a minha votação desse projeto, porque realmente não pode se pegar um animal desse e abandonar numa praça, que não é nem o local devido para esse abandono. É para anabenizar a vó de excelência e dizer que conta com o meu apoio nesse seu projeto. Vamos colocar em votação como voto o vereador do senhor Gabriel. Acompanho o relator, presidente. Voto o vereador Renato. Acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Dinho. Queria pedir ao vereador Gabriel para diminuir um pouco o áudio que está saindo aqui na reunião, certo? Valeu, obrigado. Valeu. Vereador Dinho, como vota? Acompanho o relator, favorável, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. O projeto foi aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Pessoal, é o seguinte, o que é que eu estava querendo fazer aqui agora? Eu vou, depois de ter votado esse projeto, eu vou colocar aqui em votação os PDLs e o projeto de resolução, também o projeto que o vereador Dinho pediu para colocar em pauta, certo? Como a gente vai finalizar ao meio-dia, eu queria votar esses projetos e finalizando a reunião, para finalizar a reunião, eu queria dar aí um tempo de cinco minutos para o vereador Renato, já que ele está em tom de despedida, caso não tenha renovação de licença do vereador Tanilso, também que ele faça uso de cinco minutos de uma análise da participação dele na Comissão de Constituição e Justiça. como um gesto aí de todos os membros da comissão para dar um espaço para essa análise dele. Então, a gente vota agora o SPDL, certo? Em bloco? Em bloco, eu vou fazer a leitura aqui de todos eles, que são o... deixa eu pegar aqui a pauta, tá? São dois somente, é o item 128 da pauta, que concede o título cidadão pessoense a Márcio Pinheiro Martins, certo? É o projeto de decreto legislativo número 253 de 2020 de autoria do vereador João Almeida e tem ao parecer favorável o vereador Bruno Farias. E também o projeto de decreto legislativo número 254 de 2020 também do vereador João Almeida que concede título de cidadão pessoense ao senhor Getúlio Ferreira Câmara Nunes para ser favorável do vereador Léo Bezerra. Colocar aqui em bloco esses dois, certo? Caso vocês tenham, queiram discutir, discute, se não, coloque em votação. Em votação, em bloco, como vota o vereador o professor Gabriel? Está sem o microfone, vereador. Ele, às vezes, fecha aqui, viu? Eu acompanho o relator. Ok, vereador Renato Martins como vota? Acompanho o relator. Vereador Dinho. Favorável, senhor presidente. Eu também voto favorável, então em bloco os projetos de decreto legislativo de número 253 e 254 foram aprovados por unanimidade. Próximo projeto, projeto de resolução de número 60 de 2020 do vereador Marcos Henriques que insere na programação diária da TV Câmara Municipal de João Pessoa curso preparatório para a Enem visando auxiliar os estudantes que estão em aulas e ou não possuem condições de pagar cursos preparatórios. pareceria favorável, é um projeto que a Câmara já teve a iniciativa e parabenizar toda a mesa diretora já abrindo a discussão do projeto, parabenizar toda a mesa diretora, os vereadores, todos nós, a legislatura, em nome do vereador presidente João Corujinha, todos os servidores envolvidos da TV Câmara que também está nos auxiliando aqui agora, todos os servidores, toda a Câmara dando esse gesto que a gente sabe que realmente um dos pontos que cria desigualdade no ensino do nosso país é exatamente essa possibilidade de ter mais acesso à educação, pessoas que têm condições versus as pessoas que não têm tantas condições principalmente de ter um computador, de ter um tablet, de ter um smartphone em casa para poder acompanhar as aulas remotas. Então a Câmara dá esse gesto à cidade de João Pessoa, à educação pública da nossa cidade fazendo uma parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, Secretaria da Educação levando para dentro da Câmara, dentro da TV Câmara os professores da rede pública dando esse acesso aos estudantes que não têm a possibilidade de acompanhar através de um computador, de um smartphone, de um tablet. Então fica o nosso parecer pela constitucionalidade e parabenizando o vereador Marcos Henrique mas sobretudo a Câmara que já vem fazendo esse tendo essa atitude com os estudantes da nossa capital. Em discussão não havendo quem queira discutir em votação como vota o vereador professor Gabriel voto favorável presidente como vota o vereador Renato Martins favorável senhor presidente o vereador favorável eu também voto meu parecer tem um voto favorável então fica aprovado o projeto de resolução número 60 bom finalizados os projetos que tínhamos acordado para votar não não desculpa tem um projeto que o vereador pediu para colocar extra pauta que é eu pedi ao pessoal da da casa aqui que se eu não me engano é o 1869 2020 o PLO exatamente 1899 que institui no município João Pessoa o ano de 2021 como o ano pinto do acordeon que é de autoria do vereador Marcos Vinícius aí tem a relatoria do vereador Dinho parecer favorável com emendas não é isso vereador isso apenas um uma técnica no projeto que obrigava o município e aí criava despesas então foi retirado esses textos para adequar o projeto para o parecer ser favorável em discussão não havendo quem queira discutir só queria fazer aqui um registro vereador Dinho parabenizando o vereador Marcos Vinícius que tinha feito essa homenagem ainda o ex-vereador o artista Pinto do Acordeon em vida e deixar aqui esse registro e mandar um abraço para toda a família de Pinto do Acordeon Moisés amigo meu filho dele que segue com a com a música deixando o Pinto vivo como ele ele falava né por aí sobre que o artista não morre então fica esse esse registro o gesto da Câmara Municipal de João Pessoa através do vereador Marcos Vinícius fica aqui também o registro de parabéns ao vereador Marcos por ter esse reconhecimento e e fica aqui com muita pena a gente perde esse artista no nosso dia a dia uma riqueza para nós que veio lá de Patos se eu não me engano Pinto do Acordeon e veio fazer sucesso no Brasil todo oi é filho natural de Conceição de Conceição de Pinacó não é isso? é então fica esse registro foi enterrado em Patos mas é filho de Conceição porque ele morou em João Pessoa exato então fica esse registro se alguém quiser fazer algum registro eu também gostaria de registrar vereador Tiago em nome de nosso querido Mô Lima nosso Moisés Priscila sua filha Madalena também essa guerreira que lutou ao todo todo custo ao seu lado e Pinto faz uma grande falta na nossa cidade e no Brasil todo e no mundo é conhecido mundialmente com o seu o dom o dom da sanfona registrar inclusive que em vida a sanfona que ele ganhou de Luiz Gonzaga que ele deixou para Ronaldo Queiroga que recentemente foi acometido do Covid e graças a Deus também doutor Ronaldo Queiroga se recuperando da saúde e no dia do falecimento do nosso Pinto Ronaldo fez a homenagem e colocou o vídeo de Pinto entregando a sanfona que Luiz Gonzaga o deu porque Ronaldo é uma referência de Luiz Gonzaga aqui na Paraíba inclusive o seu acervo também então está de parabéns aí o vereador Marco Vinícius uma justa homenagem que já fazia em vida Marcos também fez a homenagem no bloco dele de Tambiá esse ano agora que passou ele fez a homenagem a Pinto Pinto já estava debilitado não pôde ir mas Mou Lima estava lá representando o pai e está de parabéns a Câmara Municipal o vereador Marco Vinícius e é uma justa homenagem eu também parabenizar o vereador Marco Vinícius por fazer essa homenagem a Pinto sertanejo bravo veio lá do interior lá de Conceição e graças a Deus ficou reconhecido pelo seu trabalho não só no Brasil como fora do Brasil como fora do país Pinto deixou 482 músicas ele gravou 482 músicas e muitos e muitos artistas gravaram a música de Pinto da Cordeon Pinto era um cara que fazia uma música assim do nada não sei se vocês já viram por aí em uma discussão de uma mulher com um cara que saiu com ela ele fez uma música e tornou-se uma música belíssima sem maldade sem malícia então Pinto era um cara altamente inteligente fez uma música descendo a Serra de Santa Luzia lembrando de Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga tinha morrido falecido há poucos dias ele fez também uma música em homenagem a Luiz Gonzaga então nós nós a cultura e a música brasileira paraibana perdeu um grande artista meus sentimentos para toda a família de Pinto da Cordeon ok vereador vamos passar para a votação é como vota o projeto com as emendas do vereador Dinho como vota o vereador professor Gabriel voto favorável vereador Renato Martins favorável demais vereador Dinho sou o relator eu também voto favorável vereador Dinho e queria também registrar um fato meu pai quando o vereador se licenciou na acho que na legislatura foi na eleição de 2000 que que ele se licenciou não dia de 96 que ele se licenciou para ser secretário e o primeiro suplente era e assim assumiu durante toda a legislatura o vereador Pinto Acordeon a gente tinha esse link também foi tenho certeza que Potengi o vereador Potengi o ex-vereador teve um grande prazer de passar esse mandato para o vereador Pinto Acordeon que assim não somente como artista sempre foi um bom tribuno e bom vereador então aprovado acabamos então os projetos que tínhamos acordado para votar passar agora já para finalizar o vereador Renato Martins tem a palavra aí eu vou deixar aqui já estamos perto de meio dia mas a gente dá aí cinco minutos para o vereador Renato Martins para finalizar a reunião e a gente finaliza para a próxima reunião ok? para a próxima semana com a palavra o vereador Renato Martins eu agradeço senhor presidente essa sua generosidade essa sua serenidade firme que eu já pude registrar aqui muitas vezes que vai levar a lugares ainda de maior responsabilidade a gente percebe quando a pessoa tem a história na condução das suas ações e a história ela tem tudo para ser muito generosa com perfis como de vossa celeste agradecer a todos os colegas vereadores por esse momento de reencontro ao vereador Tanilson que pediu licença por interesse privativo de maneira calada mas para enfrentar talvez o maior dos males que é a morte do pai e ele conseguiu lograr êxito agradecer a ele e ao mesmo tempo parabenizá-lo porque a dedicação dele o esforço dele com certeza fez toda a diferença na dura batalha que a família enfrentou nesses dias tão difíceis de coronavírus de todo tipo de coisa e você ter o pai Tanilson que já tinha comorbidades tem comorbidades e que foi abençoado por Deus com a sua restituição e com a sua cura sobretudo registrar apenas os reencontros que me foi permitido ter nesse momento deixo um legado de mais de 100 projetos de vez algumas ações na justiça em defesa dos servidores em defesa da retomada do serviço de castração dos animais domésticos alguns ações na justiça que eu espero que no futuro a gente venha a vencê-las deixo algumas ações solicitando programas de ação social a diversos segmentos de empreendedores da cidade eu acho que os fundos de nossa cidade eles estão parados e eles precisam alavancar a economia nós não podemos deixar transporte o transporte escolar os motores de aplicativos os taxistas as pessoas que desempregaram nós não podemos deixar essas pessoas desamparadas e por isso que eu fui no Ministério Público pedir uma intervenção assim como eu pedi aqui na Câmara porque nós temos recursos de fundos que estão parados o fundo de mobilidade urbana está parado o fundo das multas do PROCON está parado o fundo mesmo ambiental está parado o fundo de defesa do meio ambiente está parado além de muitos outros que eu gostaria muito que pudesse ser usado na política de fomento a retomada econômica da cidade nós estamos falando de mais de 50 milhões de reais que servem para esse momento onde a alavancagem ela é possível talvez para grandes empresas que você pode captar e por dívida gerar crescimento mas nas pequenas não é preciso que o poder público lance uma boia de socorro e o nosso mandato procurou fazer isso o tempo inteiro desburocratizar tudo que puder fazer de isenção de impostos para essas pessoas que se faça tudo que se possa flexibilizar no sentido de garantir que ela sobreviva que se flexibilize tudo que se puder estender a mão de crédito ou tudo que se puder estender a fundo perdido que se faça que se faça porque o que está em jogo é a sobrevivência da cidade tal qual a defesa que a gente faz da saúde pública a saúde pública só existe quando a economia está saudável elas não são coisas distintas foi uma falsa dicotomia que foi criada nesse período de pandemia como se o ser humano existisse sem política não o ser humano existe pela política e a política existe pela economia que por sua vez acompanha toda a sociedade que eu pude no meu esforço com as minhas limitações bradar aqui concluindo eu queria agradecer o meu reencontro com os servidores públicos eu tentei servir da melhor forma possível a guarda civil municipal aos agentes da CEMOB ao pessoal da saúde aos técnicos de nível médio ao pessoal de nível superior aos enfermeiros aos médicos ao pessoal de apoio aos prestadores de serviço aos trabalhadores da agente de limpeza eu procurei eu procurei agir da forma mais enérgica e mais robusta possível para os aposentados para os pensionistas deixamos como legado uma lei que suspende os consignados nesse período de pandemia e vamos brigar até o fim contra qualquer artimanha que o sistema financeiro venha fazer contra vocês mesmo sem mandato na justiça ou aonde tiver que ser nós vamos continuar brigando para que essa proteção social ajude a inflar a economia da cidade e proteger a saúde dos nossos servidores dos nossos prestadores de serviço dos nossos aposentados dos nossos pensionistas pude também nesse momento que foi de muita alegria poder servir a cidade não tem alegria não tem honra maior mas também passei por algumas dificuldades que foi e aí concluindo seu presidente que foi a perca do nosso presidente partidário deputado Genival Matias que que também esticou a mão para a gente numa hora onde muitos queriam onde queriam fazer com que a gente não existisse teve um amigo que lembrou da gente e logo três dias depois perdeu a emoção eu tive a partida do meu pai a quem eu gostaria de agradecer eu tenho certeza que a gente ganhou amigos lá no céu nos defendendo e abençoando nossos caminhos e as nossas lutas muito obrigado meus amigos muito obrigado Deus abençoe a luta de vocês e a caminhada de vocês para o melhor de nossa cidade muito obrigado parabéns vereador Renato pelas palavras mais uma vez os votos aqui de todos os membros tenho certeza que Deus o abençoe Deus console o coração não somente vossa excelência mas toda a família e que na minha crença sempre peço a intercessão de Nossa Senhora que ela interceda por cada um dos nossos que já estão no céu ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo então parabéns pelas palavras que Deus abençoe o seu caminho vereador Tiago vereador Dinho com a palavra eu também vereador Renato não poderia deixar de deixar uma palavra de consolo que é difícil o momento da dor eu também passei por isso perdi meu pai muito novo aos 64 anos de idade e sei o que é isso só quem sabe é quem já passou por um momento desse vereador Tiago também perdeu o nosso querido Potengi ao qual eu tive no meu primeiro mandato em 2004 na minha primeira eleição de conviver com a figura do Popó do nosso querido Potengi mas mais uma vez vereador Renato meus sentimentos meus pêsames eu não tinha conhecimento que seu pai faleceu semana passada e foi justamente no momento de dor que a gente no domingo teve a morte inesperada do nosso presidente do partido que abriu as portas do nosso partido para a gente mas também me solidarizar com vossa excelência dessa perca de seu pai que eu não tinha conhecimento e aqui quero também fazer de mim as palavras do vereador Tiago também e parabenizar por esse período que vossa excelência passou talvez continue ainda com a gente ninguém sabe mas quero dizer que conto com a gente e a minha solidariedade a esse momento de dor que vossa excelência está passando bom vamos vereador Gabriel quer falar meu microfone de vez em quando ele trava eu quero parabenizar você parabenizar o Renato pelas suas palavras dizer que você foi um companheiro tivemos um mandato junto pena que você só passou conosco agora quatro meses porque você sabe que você é um parlamentar que luta em defesa do povo principalmente do mais humilde quero dar meus pés vamos dizer que Deus possa confortar você e a sua família e possa lhe dar coragem para que você continue na sua caminhada e que seja bem sucedido nosso colega de partido quero fazer de suas palavras as minhas em relação ao presidente do Avante Genival Matias que quando todos fecharam as portas para nós ele teve a humildade e a sensatez assim foi um cara extraordinário abriu as portas para nós e hoje nós somos filiados ao Avante e com muita tristeza com muita tristeza nós assistimos ontem a missa de sétimo dia do seu falecimento que foi uma morte assim precoce e nos deixou muito triste mas que Deus possa botá-lo em um bom lugar e confortar a sua família então vamos finalizando que Deus abençoe a semana de cada um Deus abençoe o trabalho de todos nós e todos os cidadãos da nossa capital uma boa semana até a próxima reunião até tchau tchau